Fala galerinha do meu canal, gente, eu vou dormir e eu vou gravar minha rotina, né? Agora eu vou lá na cozinha, beber um copo d'água e, gente, ó, tô tentando tirar o lençol pra eu beber só um copinho de água e eu vou lá no banheiro, né? Pra eu não querer fazer xixi de noite. Eu posso fazer xixi na cama, gente. Isso não seria bom. Então, vamos lá fazer xixi. Então, vai deixando o like. Gente, eu tô aqui na porta. A porta do banheiro tá muito firme. Preciso de eu bater, beirigando com meus primos e meus amigos. Me trancando aqui no banheiro, gente. Gente, eu tô na cozinha. E eu vou trancar a porta do quarto da minha irmã. Gente, eu vou trancar ela lá fora. A gente vai dar uma bagunça no nosso quarto, mano. Tá uma bagunça. Você não tem ideia. A gente cortou muito o vídeo da minha prima. E, gente, eu tive que fazer muitas bagunças aqui no meu quarto. E, gente, né? A vida que tá aqui. Gente, eu tô muito cansada. Sai do meu vídeo. Sai do meu vídeo, Babi! Gente, eu queria que vocês deixassem o like. Que eu tô na minha cama. Deitada. Fazendo merda nenhuma. Então, vai deixando o like. Tchau! Amanhã eu posto vídeo me acordando.